Uma oportunidade para comprar e incentivar as vendas de veículos é o Salão Alto da Caixa, que oferece maior prazo de financiamento e menores juros. O evento realizado em todo o país espera um aumento de cerca de 30% nas vendas. Vanira estava há duas semanas pesquisando preços para trocar o carro da família. O vendedor da concessionária informou por telefone sobre o Salão Alto Caixa. Depois da nova simulação, com os juros mais baixos, ela saiu de carro novo. Fizemos a pesquisa e hoje a prestação ficou muito mais em conta do que a gente tinha pesquisado antes. Quase 200 reais a diferença. Para a décima edição do Salão da Caixa, o prazo de financiamento é de até 60 meses para automóveis e 48 meses para motocicletas. O comprador tem 90 dias para começar a pagar. E a taxa média de juros é de 1,95% ao mês, enquanto o mercado tem praticado juros médios de 2,32% ao mês, segundo pesquisa de associação do setor. Um dos objetivos do Salão Alto Caixa é incentivar o mercado, que tem sofrido queda nas vendas em virtude da crise econômica. Essa ação, nesse momento, ela favorece a gente retomar esses negócios de veículos, favorece o mercado, principalmente, para retomar esse volume de negócios e financiamento de veículos e estimula o cliente a também ter uma confiança maior, em função das condições especiais que a Caixa está oferecendo, a também vir realizar o negócio que ele estava adiando também a fazer, concretizar. Mais de mil concessionárias de todo o país participam do Salão Alto Caixa. Nesta, aqui em Brasília, só nas primeiras 30 horas, o aumento nas vendas foi de 32% em relação à semana anterior. E a expectativa é que o evento tenha reflexo positivo nos negócios da loja até o fim do mês. Tem cliente que vem, ele conhece o evento, ele faz a conta, viu, que fica bom, mas mesmo assim ele vai para casa, dá aquela pensadinha, às vezes quer ter uma entrada maior e está dependendo do dinheiro, final do mês ou salário, então isso vai puxando até o final do mês, com documentação, tem que formalizar o contrato, mas eu não tenho dúvida que até o final de junho a gente vai estar colhendo frutos aí do Feirão da Caixa.